A oração do Santo Rosário Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em Filho e Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos este Rosário que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Oferecemos particularmente, em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre, pelo aumento e santificação do clero, pelo nosso vigário, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes, por todos aqueles que pediram nossas orações, pelo nosso país e por todas as nossas intenções particulares. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai que nos criou, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Deus Filho que nos remiu, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo que nos santifica, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mistérios gozosos Primeiro mistério Contemplamos a anunciação do anjo e a encarnação do verbo no seio puríssimo de Maria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o o seu céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia. São José, rogai por nós. Segundo o mistério, contemplamos a visitação de Maria Santíssima, sua prima, Santa Isabel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, o Senhor é convosco, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia Sagrada Família Rogai por nós Quarto Mistério Contemplamos a apresentação do Menino Jesus no Templo E a purificação de Maria Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim e na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia Sagrado coração de Jesus Eu confio em vós Quinto mistério Contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo discutindo com os doutores da lei Pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa divina misericórdia São Francisco de Assis Rogai por nós Mistérios Luminosos No primeiro mistério Contemplamos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos Nós aqui nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vós Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente Aquelas que Mais precisarem Da vossa Divina misericórdia Santa Luzia Rogai por nós Segundo No mistério Contemplamos O primeiro Milagre De nosso Senhor Jesus Cristo Transformando A água Em vinho Nas bodas De Cana Pai nosso Que estais Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha A nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão Nosso De cada dia Nos dai Hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa Morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto De vosso ventre Jesus Amém Ave Maria Cheia de graça Amém Ave Maria Cheia de graça Convosco Agora e sempre Amém Homem Jesus Perdoai-nos E livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas Para o céu E socorrei Principalmente Aquelas Que mais Precisarem Da vossa Divina Misericórdia Santo Antônio Rogai por nós Terceiro Mistério Contemplamos A anunciação Do reino De Deus E o convite A conversação Pai nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres